A arrecadação da Previdência no setor urbano tem saldo positivo pelo quarto mês seguido. Produtores rurais prejudicados pela seca já podem comprar milho mais barato. São 400 mil toneladas do grão a preços menores nos estoques da Conab. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Para evitar fraudes nos postos de gasolina, as cores de duas categorias do óleo diesel vão mudar a partir desse mês. Bancos de leite de todo o país necessitam de novas mães voluntárias para evitar diminuição dos estoques de leite materno. Na avaliação de participantes da Rio+, o Brasil está preparado para sediar grandes eventos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A reportagem é de Priscila Machado. A seca, que atinge os estados do semiárido, afetou a produção de milho e trouxe como consequência perdas na pecuária. Isso porque o cereal é a base da ração de animais, como cabras, galinhas e bovinos. Com a menor produção do milho, o preço do produto aumentou e fica difícil para os pequenos produtores manterem as criações. A base da alimentação é o milho, porque o milho a gente foi muito prejudicado também, porque a gente não fez as plantas ainda. Eu, inclusive, fiz as plantas ontem, já comecei a fazer no caso. E eu estou achando que está muito tarde para a gente cultivar o milho. A gente tem que plantar milho precoce. E a gente prejudicou muito porque o preço se elevou demais, o preço do milho. Para ajudar os produtores afetados, a Conab disponibilizou 400 mil toneladas de milho para a ração animal. O produto é vendido por um valor mais baixo do que o de mercado. Quem comprar até 3 mil quilos paga pela saca R$ 18,12, enquanto o valor praticado no mercado chegaria até R$ 45. Quem comprar entre 3 e 7 mil quilos paga R$ 21. E até 14 mil quilos, o preço fica em R$ 24,60 pela saca. Com essa ampliação, tanto do quantitativo quanto das faixas, nós teremos um número muito maior de criadores a serem beneficiados, em que estarão sendo enquadrados pelo seu plantel. Então, o seu plantel, vezes o índice de consumo daquela criação que ele tem, dará o limite de onde ele se encaixará na faixa de compra da Conab. Para ser beneficiado, o agricultor precisa procurar a unidade da Conab mais próxima e apresentar a documentação que comprove o número de animais, como cartões de vacina, por exemplo. Depois, basta pagar uma guia no Banco do Brasil e fazer a retirada do milho na Conab. O transporte é por conta dele na retirada, portanto, ele não precisa comprar tudo de uma vez só durante o mês. Ele pode, ao longo do tempo, dentro dos recursos que ele tiver disponível, comprar durante o mês o limite mensal que ele tem. Vitório conta que a produção do leite das cabras caiu pela metade com a seca. Segundo ele, o prejuízo seria ainda maior, se não fosse o menor preço do milho para a ração. Você passou a dar só a ração mesmo comprada, aí dificulta, fica caro, né? E não ficou mais caro porque, como eu falei, a gente conseguiu esse milho aí que, na ração animal, 70% da ração é milho, né? E o milho aí, se fosse comprar milho aí nos armazéns aí, era R$ 38, R$ 39, R$ 40, com dificuldade. Eu comecei a comprar a R$ 30, na Conab, agora baixou para R$ 18,12. Para João, que tem no gado o principal sustento, agora vai ficar mais fácil manter os animais. Sem esse milho a gente ia sofrer mais, né? Os bichos também iam sofrer mais, a gente ia se apertar mais um pouco. Aí ia ser também assim, ia ficar mais difícil, você precisa vender mais bichos, porque não podia ficar com tudo. Mais de 10 mil toneladas de arroz vão ser doadas pela Conab para os países africanos de Níger e Chad. A ação faz parte do Acordo de Ajuda Humanitária, que prevê a doação de alimentos dos estoques públicos brasileiros para outros países. Nos próximos meses, serão embarcadas mais de 90 mil toneladas de arroz para diversos países, especialmente africanos. Comunidades de baixa renda da Amazônia, que exploram a riqueza da floresta, vão receber recursos para atividades sustentáveis na região. O repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Esta iniciativa é uma parceria entre o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e a Fundação Banco do Brasil. Foi firmada na Rio Mais 20 e conta com 100 milhões de reais para os próximos cinco anos. Quem vai dar mais detalhes sobre o projeto é o presidente da Fundação Banco do Brasil, Jorge Estreite. Boa noite, presidente. A ideia seria gerar emprego e renda usando tecnologias limpas em comunidades da Amazônia. Quais comunidades podem participar e quais projetos vão ser contemplados? As comunidades tradicionais da Amazônia, como ribeirinhos, quilombolas, indígenas, vão ter uma prioridade. Nós pretendemos atender também assentamentos da reforma agrária na região e, como você disse, para atividades produtivas consideradas sustentáveis. Aí nós temos uma série de atividades exercidas na Amazônia, que vão desde a fruticultura, com frutos muito conhecidos naquela região, como açaí, como cupuaçu, produtos do extrativismo, castanha e outros produtos, borracha, enfim. E, claro, como você disse também, usando tecnologias sociais, tecnologias que respeitem o bioma, que respeitem as condições ambientais daquela região. Esse tipo de projeto, desenvolvido por comunidades, por cooperativas, por associações, serão bem acolhidos nesses futuros projetos dentro do Fundo da Amazônia. Tecnologias limpas que venham a ser desenvolvidas por essas comunidades também podem ser contempladas com recursos? É, nós temos já um elenco de tecnologias que fazem parte do nosso Banco de Tecnologias Sociais e muitas outras que os institutos de pesquisa na Amazônia têm desenvolvido serão muito bem recebidas dentro desses projetos. É claro que esses projetos terão que comprovar que as condições do bioma estão sendo respeitadas, mas para isso já se tem um domínio grande de várias tecnologias e várias instituições que desenvolvem têm convênios com a Fundação. Então, por isso, nós acreditamos que todos esses projetos que vão nos chegar para análise nesses próximos meses vão ter respeitado essa condição, que é uma condição que está sendo dada pelo próprio aportador do recurso, no caso o BNDES e o Fundo da Amazônia. O tempo de duração dos projetos e os recursos para cada projeto? Esses projetos vão variar em um limite, talvez entre 2 e 3 milhões de reais. Nós teremos um prazo de dois anos para conclusão. Teremos projetos bem menores também, de acordo com o aporte da comunidade, com a condição que a comunidade tem de receber esse recurso. Enfim, nós temos a expectativa, então, de operar esse recurso ao longo dos cinco anos com projetos nas comunidades que vão variar em torno de dois anos. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. A produção da indústria nacional teve queda de 0,9% em maio na comparação com abril. É o terceiro resultado negativo consecutivo nesse tipo de comparação, segundo o IBGE. Em relação ao mesmo período do ano passado, a produção industrial recuou 4,3%. 14 dos 27 ramos pesquisados registraram queda na produção, com destaque para os setores de veículos automotores e de alimentos. E pela quarta vez consecutiva no ano, o saldo entre arrecadação e o pagamento de benefícios da Previdência Social do setor urbano foi positivo. A diferença, conhecida também como superávit, foi de quase 2,5 bilhões de reais para o mês de maio. Somando os setores urbano e rural, a Previdência também teve a terceira melhor arrecadação da série histórica, iniciada em 2001. A presidenta Dilma Rousseff telefonou hoje para o presidente eleito do México pela vitória nas eleições presidenciais do último domingo. Para a presidenta Dilma, o resultado nas urnas representa uma vitória da América Latina. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Idelis Salvat, fez hoje balanço de um ano à frente do cargo e destacou matérias de interesse do Executivo que foram aprovadas no Congresso Nacional. Para a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Idelis Salvat, os últimos 12 meses foram marcados pela aprovação de importantes propostas do governo federal no Congresso Nacional, como a criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, Funpresp, e a Lei Geral da Copa. Nós temos também, do ano passado, vários projetos aprovados que foram, eu diria, até mais difíceis, como foi o caso da DRU, como foi a questão da Emenda 29, mas também, com todas as dificuldades, conseguimos aprovar. Comemoramos muito, porque era um debate delicado de ser feito e os resultados estão aí, da Comissão da Verdade e da Lei de Acesso à Informação. A ministra também falou sobre a proposta de alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as metas para o gasto público. Com a mudança, Legislativo, Judiciário e Ministério Público teriam autonomia para reajustar salários. De acordo com o Ideli Salvat, um impacto grande demais para a economia do país, que busca enfrentar a crise financeira internacional. No final do ano, entre os dias 3 e 6 de dezembro, Brasília vai ser sede da terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Hoje foi o lançamento do encontro. A repórter Priscila Machado está na Secretaria dos Direitos Humanos e ao vivo tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Em todo o país, quase 46 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que representa 24% da população, segundo dados do IBGE. Discutir como melhorar a vida dessas pessoas vai ser discutido na conferência. Quem tem as informações para a gente é Antônio José Ferreira, Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O que exatamente vai ser discutido na conferência? A terceira Conferência Nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual nós estaremos realizando de 3 a 6 de dezembro aqui em Brasília, é um momento muito importante porque é um momento em que o governo conclama a sociedade civil, todo o movimento das pessoas com deficiência, para discutir aquilo que foi feito nos últimos quatro anos. Cada conferência traz as propostas, as diretrizes e o governo, conforme deliberado na conferência, o governo executa. Claro que muitas ações são executadas, outras não são conseguidas, não há condições de executar e vem de novo para a conferência para validação, para aprovação e os encaminhamentos. Então, é este o papel da conferência. É um ciclo que fecha de quatro anos de trabalho, de análise, de produção e que agora o governo vem prestar conta do que fez e aprender com a sociedade civil, ouvindo a sociedade civil, acerca do que precisa fazer para o próximo período. Que tipo de avanços já houve no Brasil nesses últimos anos, desde a realização das primeiras conferências e o que ainda é mais primordial para ser discutido? Olha, de 2008 para cá nós tivemos muitos avanços. Eu poderia destacar a ratificação pelo Brasil da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ratificação essa que coloca o Brasil numa condição de muito mais comprometido em atender as necessidades das pessoas com deficiência. Eu poderia destacar o plano Viver Sem Limite, o plano lançado pela Presidenta Dilma no final do ano passado, em que nós temos diversas diretrizes, diversas ações na saúde, na educação, na assistência social, no eixo referente à acessibilidade e tecnologias assistivas, que o governo tem se esforçado e já está começando a executar nos estados e municípios com garantia de vagas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, com garantias de vagas para as pessoas com deficiência na escola e também a construção de diversos centros de atendimento na saúde para as pessoas com deficiência. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que a conferência vai ser realizada aqui em Brasília entre os dias 3 e 6 de dezembro. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Termina nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Até agora, mais de 12 milhões de crianças menores de 5 anos tomaram as gotinhas da vacina. O último caso de poliomielite no país foi em 1989, na Paraíba. Em 1994, o Brasil recebeu da Organização Mundial da Saúde o Certificado de Eliminação da Doença. Nesta época do ano de férias escolares, a doação de leite materno diminui nos bancos de leite de todo o país. A repórter Mara Kenup visitou o Banco de Leite de Brasília e mostra como ser uma doadora. Há mais de dois meses, três vezes por dia, a rotina de Ilda é essa, doar leite materno. A auxiliar de laboratório é mãe de um bebê prematuro que está na UTI neonatal. Mesmo assim, reúne forças para doar leite para outros bebês que também precisam. Eu gosto de doar também, né? E incentivo outras mães também a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, né? O volume de arrecadações de leite materno diminui nos bancos de todo o país na época de férias escolares. Por isso, para evitar a redução dos estoques, é necessário que novas mães, em condições de serem doadoras, entrem em contato com o banco de leite mais próximo de sua residência. Em todo o país, nos 210 bancos de leite e 106 postos de coleta, a redução de leite materno chega a ser de 50% nos meses de férias. No Hospital Regional de Itaguatinga, no Distrito Federal, o estoque indica queda de 30% na doação. 24 recém-nascidos internados na unidade neonatal têm o leite como o único remédio. Para fazer a doação, a primeira etapa é preparar o recipiente. A mulher deve usar um vidro com tampa de plástico, tipo café solúvel, onde a primeira coisa é que ela lava bem o vidro, tirando todos os rótulos, inclusive o rótulo da tampa, que às vezes tem um papel por dentro. Então esse rótulo tem que ser retirado, esse vidro e essa tampa lavado, bem lavado com água e sabão, e depois ela coloca para ferver por 15 minutos. A partir daí ela põe para secar num pano limpo e esse vidro está pronto para ela fazer a primeira coleta. Retirar o leite materno exige alguns cuidados. A primeira coisa que a mãe deve fazer é prender o cabelo, que pode ser com lenço, com uma touca, colocar uma fralda sobre o nariz e a boca, para que na hora que ela esteja coletando, ela não fique respirando em cima do leite. Lavar bem lavado as mãos até o cotovelo, enxaguando, lavando entre os dedos e começa a fazer a massagem. Ela faz a massagem no seio e começa essa coleta. O Ministério da Saúde tem orientado os profissionais da área sobre a importância de conscientizar as mães para a doação de leite, que pode salvar vidas. O leite materno de outra mãe, o leite humano, ele é infinitamente superior, mesmo a melhor das fórmulas artificiais. O leite materno funciona como uma vacina. Maria José veio com o filho Matheus pedir orientação sobre o excesso de leite. Ela amamenta o bebê e mesmo assim as mamas estão sempre cheias. E saiu daqui convencida da importância da doação. É importante, tanto para o meu filho quanto para outras crianças, né? Você já ouviu falar em remédios fitoterápicos? São aqueles produzidos por plantas medicinais e podem ser usados como opção de tratamento terapêutico. E para incentivar a produção e o uso desse medicamento, vão ser destinados quase 7 milhões de reais aos municípios. Além de tornar o ar puro e melhorar o ambiente que vivemos, estas plantas levam às pessoas possibilidades de tratamento. É a fitoterapia, que utiliza plantas medicinais para tratar doenças. A farmácia viva, no Distrito Federal, por exemplo, realiza estudos com esses tipos de plantas há 23 anos. O ser uma farmácia viva, toda a cadeia produtiva tem que ser desenvolvida aqui mesmo. Desde o cultivo, o manejo, o processamento da espécie vegetal, a transformação em derivado vegetal, o controle de qualidade e a oferta do produto com qualidade ao usuário das unidades que são atendidas. Então, se tratando de farmácia viva, toda a cadeia produtiva é desenvolvida localmente aqui no nosso espaço. Todos esses medicamentos produzidos na farmácia viva são prescritos em 23 unidades de atendimento básico do SUS no Distrito Federal. Os benefícios da fitoterapia são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde. Em todo o país, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos já foi implementado em 15 estados e também aqui, no Distrito Federal. 12 medicamentos feitos de plantas medicinais já têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e estão disponíveis para municípios adquirirem e oferecerem à população. E agora, dentro do programa, o governo vai investir mais R$ 6,7 milhões para incentivar a produção de remédios fitoterápicos no país. 12 municípios vão ser beneficiados. Nós abrimos o edital, tivemos 43 projetos inscritos, apenas 12 conseguiram cumprir parte dos requisitos que eram objeto do edital. E nós esperamos que essas prefeituras, a partir dessa articulação de um arranjo produtivo local, porque elas apresentaram projetos onde a universidade, os laboratórios, a produção pública, a agricultura familiar, o uso tradicional, está incorporado nessa articulação local. Nós esperamos que, em breve, esses projetos possam trazer para os usuários do serviço de saúde desses 12 municípios um programa com qualidade, onde os insumos e os produtos oferecidos tenham qualidade e eficácia. A partir deste mês, as cores de duas categorias de óleo diesel vão mudar. O objetivo é evitar fraudes nos postos de gasolina. A troca de cores vai atingir dois tipos de óleo diesel, o S1800 e o S500. A partir de agora, o diesel S500, antes amarelado, vai conter um corante vermelho. Já com o S1800, vai acontecer o contrário. O corante vai ser retirado e ele passa a ter a sua cor natural, o amarelo mais escuro. A mudança é para evitar que o S500 possa ser vendido como se fosse um outro tipo de óleo, menos poluente. A concentração de enxofre determina o nível de poluição do óleo combustível. Quanto mais enxofre, mais poluente. A questão da cloração com certeza coíbe a venda do diesel S500 no lugar de um diesel S50 ou S10. Além disso, a ANP tem as ações de fiscalização, tem o programa de monitoramento que visita os postos constantemente. Então, existem várias ações que vão garantir a qualidade desse combustível. A mudança de cores é uma das estratégias da Agência Nacional do Petróleo, que quer adotar cada vez mais versões menos poluentes de combustível para melhorar a qualidade do ar. Já estão abertas as inscrições para o prêmio Denatran de Educação no Trânsito. Um espaço aberto para receber sugestões que podem ajudar na conscientização e na redução de acidentes. Do Palácio do Planalto, a repórter Patrícia Scarpin tem os detalhes sobre o prêmio. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Quem quiser participar da 12ª edição do prêmio tem até o dia 17 de agosto para inscrever o trabalho. Podem participar alunos de escolas públicas ou privadas, professores da educação básica, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, organizações, instituições, empresas e a população em geral. Quem vai dar mais informações para a gente é a Cristina Hoffman. Boa noite, coordenadora. Cada categoria e faixa etária tem um tipo de projeto diferente? Exato. Cada escola e cada idade de aluno pode entrar com determinado trabalho. Desde desenhos até esquetes teatrais, obras técnicas, dissertação e atividades para educação especial. São diversas categorias. Qual é o valor do prêmio? O prêmio varia de R$ 2,5 mil até R$ 10 mil. E o prêmio já está na 12ª edição. Que balanço é possível fazer dos trabalhos que saíram do prêmio até agora? Olha, o que nós percebemos é que as escolas, as crianças, os professores começam a ter uma nova postura no trânsito. Então, todo esse nosso trabalho está voltado a desenvolver atitudes positivas e cidadãs nas crianças e nos jovens. E percebemos que os jovens mudam o seu comportamento como cidadão no trânsito. Como que esse trabalho ajuda professores e escolas a formar cidadãos mais conscientes? Nós entendemos que as escolas, desenvolvendo atividades com os alunos, os alunos começam a se perceber como cidadão, como pedestre, como ciclista, como transporte escolar. Então, eles começam a entender a maneira como deve se posicionar no trânsito, tendo uma atitude mais cidadã e mais humana voltada à cidadania no trânsito. Obrigada pelas informações. Para se inscrever no prêmio Denatran de Educação no Trânsito, acesse www.denatran.gov.br. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. Os estrangeiros que participaram da Rio Mais 20 se encantaram com a hospitalidade dos brasileiros e com as belezas naturais. A avaliação foi de uma pesquisa da Embratur. As belezas naturais, a hospitalidade e a personalidade dos brasileiros são os principais atrativos turísticos do Brasil, segundo uma pesquisa que avaliou a percepção do país por estrangeiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Para os 228 entrevistados entre jornalistas e membros das delegações dos países que mais enviam turistas para o Brasil, o país está preparado para sediar grandes eventos. Mostra que nós estamos no caminho certo. Apostar nos mega-eventos como um elemento de qualificação da mão de obra e da infraestrutura. Nós já tivemos uma avaliação positiva e há uma expectativa mundial muito promissora em relação ao Brasil como destino turístico. A segurança pública foi avaliada como ótima ou boa por 75% dos entrevistados. A crítica ficou por conta do trânsito, da sinalização, da telefonia e da internet. Apareceram muito claramente na pesquisa a necessidade de investimentos em mobilidade urbana e de qualificação de outros equipamentos, como, por exemplo, os aeroportos. Nós temos questionamentos acerca da infraestrutura atinentes à telefonia e à internet. Eu destaco esses elementos como aqueles que merecem mais atenção do governo federal, dos governos locais e também do setor privado. Para a maioria dos entrevistados, a visita correspondeu ou superou as expectativas. 97% afirmaram que gostariam de voltar ao país. O público presente na Rio+, diz que a viagem superou as expectativas e que 97% pretendem retornar ao Brasil, mostra que nós estamos no caminho certo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.